São aproximadamente 70 quilômetros de ciclovias em toda a cidade de Aracaju que servem a uma população de 570 mil habitantes Essas vias são muito utilizadas por pessoas que vão trabalhar mas que nem sempre se preocupam em fazer uso de capacetes, joelheiras e outros equipamentos Para fazer a orientação de parte desses usuários, o órgão gestor do trânsito de Aracaju realizou blitz educativa de abordagem dos ciclistas Chamar a atenção mais uma vez da sociedade como um todo ciclistas, pedestres, motoristas, motociclistas porque o trânsito continua merecendo um olhar melhor E assim, a responsabilidade não é só dos órgãos de trânsito A responsabilidade é de cada cidadão aracajuano E essa ação acontece durante a década mundial da seguridade no trânsito Temas como velocidade e uso de equipamentos de segurança estarão sempre sendo trabalhados junto à população que utiliza o trânsito nas cidades Foi um chamado da ONU e da Organização Mundial de Saúde que formatou essa década E ela traz o tema desse ano Não exceda a velocidade e preserve a vida A vida tem que estar em primeiro lugar sempre Então aqui tem os equipamentos de proteção Aí você dê uma lida Até a questão de como sempre manter Nas ciclovias, enquanto tiver ciclovias O que você acha desse tipo de campanha, esse tipo de ação? Bom, é muito gratificante para todos nós que utilizamos a bicicleta como transporte O que você acha desse tipo de campanha, esse tipo de ação? O que você acha desse tipo de campanha?